Olá, meus amigos, bem-vindos à aula 3. Essa será a nossa terceira aula sobre os pensamentos dos filósofos antigos. E agora vamos falar um pouco mais sobre os pré-socráticos. Bem, os pré-socráticos foram os primeiros filósofos que existiram na Grécia Antiga e eles se dedicaram a nos mostrar um pouco do conhecimento que foi base para todo o conhecimento posterior. Os pré-socráticos foram os primeiros filósofos também conhecidos como filósofos míticos porque eles viviam em um mundo mítico, eles não tinham um conhecimento que era igual aos outros. Bem, alguns desses expoentes mais famosos foram citados na aula passada como Tales de Mileto e em outros grandes pensadores também. O importante destacar na filosofia antiga, os pré-socráticos, é que eles significavam que vieram antes de Sócrates, obviamente, e tinham um pensamento diferenciado. Eles acreditavam que tudo no universo estava conectado por forças místicas. Tudo no universo era uma grande vibração, era uma grande frequência de onda e servia para alinhar o ser humano aos planetas, ao cosmos e a tudo em geral. O universo estava conectado em uma grande dança harmônica, aonde a tudo estava conectado com o todo. É um pensamento muito bonito e muito profundo que permitiu aos nossos antigos filósofos a nos mostrarem a profundidade do conhecimento e da sabedoria humana. Bem, amigos, continuando o nosso slide, os pré-socráticos acreditavam, como eu acabei de falar, que tudo flui, nada está parado, tudo é uma grande força em movimento, é tudo um grande rio vibrando em várias dimensões. Por isso, eu gostaria muito de agradecer a percepção que esses filósofos nos trouxeram desde muito, porque eles foram os que permitiram-nos conseguir um entendimento muito grande do que é a vida e o que é a consciência. Bem, continuando no próximo slide, outra característica muito importante dos pré-socráticos é que eles foram, por assim dizer, o começo de uma forma de colocar questões existenciais sobre a natureza do homem e da vida em palavras, começaram a sondar o mistério da existência através da percepção que tudo é um. Bem, amigos, espero que tenham gostado desta aula. Na próxima aula iremos dar continuidade à introdução ao pensamento dos filósofos antigos. Espero que gostem. Um abraço. Fiquem com Deus. Lembrando que esta é a aula de número 3. Ainda seguiremos mais algumas aulas, onde iremos estar vendo mais sobre o período pós-socrático e o próprio período socrático, eu gostaria também de aconselhar todos os alunos que estudam filosofia a buscarem sempre refletir da importância do caráter na natureza reflexiva do pensamento humano, afim de assim possam encontrar um sentido, uma ordem e um objetivo ao se estudar filosofia. Não estudar por estudar, mas estudar para compreender o que realmente importa na vida, na Terra, no Universo. E entender que tudo tem uma proposta e que tudo está conectado. Obrigado, meus alunos. Espero que tenham gostado dessa aula introdutória. Fiquem com Deus. Tudo no Universo tem um propósito. Tudo no Universo serve para evolução. Todos temos uma missão a cumprir, um destino a ir, uma possibilidade de felicidade para cumprir. Porque todos somos um Universo. Tudo está conectado. Tudo gira em torno da consciência e a percepção. Todos somos partes de um grande ciclo. O ciclo da vida, onde tudo tem um significado especial. E tudo tem um propósito de nos levar a um conhecimento maior acerca da natureza de nós mesmos e da natureza do Universo em si. Obrigado, queridos. Espero que, como sempre digo, que busquem a reflexão profunda. Obrigado. Espero que possam adentrar ao nível de consciência onde essas percepções façam sentido. Obrigado. 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 Obrigado.